Boa tarde amigos, do Vaz Melo Diente, Toninho Abel, eu estou aqui na Avenida Castelo Branco e na Capela de São Francisco de Assis. Vamos falar aqui com o nosso amigo Maurício, coordenador aqui da capela, e vai falar aí dessa segunda noite dos festejos de São Francisco. Maurício, é um prazer me entrevistar a você. Vamos falar um pouco aqui do nosso santo maravilhoso, dessa programação maravilhosa, que é os festejos de São Francisco de Assis, aqui no nosso município de Vaz de Grande. Certo, ontem iniciou o dia 25, a primeira noite do novenário, em honração ao Francisco de Assis. Hoje é a segunda noite, e esperamos aí, é bastante fiéis para participar deste festejo em honra a São Francisco, aonde entraremos na espiritualidade franciscana. O carisma franciscano já é vivido há mais de 800 anos. É 2021, a Ordem Franciscana Secular, na qual esta igreja pertence, a Ordem Franciscana Secular, o EFS, vai fazer 800 anos só do carisma franciscano da OFS, carisma franciscano secular. E para nós, desde já, é uma grande alegria celebrar esses 800 anos, aonde, ano que vem, vamos receber a relíquia de São Francisco, é uma relíquia óssea, para juntas se festejar, nos preparando para esses 800 anos desse carisma. Maurício Fariba, vamos falar um pouco da programação, iniciou ontem, tem durabilidade quantas noites, quantos dias, os festejos, São Francisco de Assis? O festejo são nove noites de novena, e contando com a festa. Novena, já podemos dizer, é um momento de espiritualidade nos preparando para a festa, que é dia 4 de outubro. A gente vê também aqui, ao lado da capela, tem aí barracas típicas, também, que vão oferecer lanche e mingau para os romeiros, que vêm aí, participar desse festejo, lembra? Sim, temos nossa barraca franciscana, onde os fiéis podem degustar de vários alimentos típicos da nossa região, também. Cada um fica à disposição, a barraca oferece vários tipos, mingau, salada de fruta e assim por diante. Fica a critério dos devotos de São Francisco. Também, desde já aproveitando esse momento, pedimos joias para o leilão de São Francisco, joias aí, para nos ajudar a continuar construindo, não somente esse templo da Casa de Deus, mas também construindo, como dizia o Cristo de São Damião, Francisco, vai e reconstrói minha igreja. Também queremos construir a igreja povo, a igreja que somos nós, humanos. Agora, um pouco o senhor falou assim, São Francisco de Assis e também São Francisco da Chaga, né? São dois nomes que nós, como os romeiros do bem, celebramos em nome de trazer paz, amor e harmonia para nossas famílias, não é isso, Maurício? Domingo passado, dia 17, acho que dois domingos atrás, celebramos as chagas de São Francisco, onde foram imprimidas, onde São Francisco tem uma visão de um serafim, que é o próprio Cristo, imprime as chagas em São Francisco. E conhecemos São Francisco da Chaga ou São Francisco de Assis, por causa da cidade de Assis, sem se falar também de Clara de Assis, aquela companheira de São Francisco. Por isso que temos esses dois nomes na igreja, conhecido São Francisco da Chaga, Santa Clara de Assis ou Francisco de Assis. Inclui esses dois, porque estão tudo na espiritualidade franciscana, nesse carisma. Muito bem, então, Antônio Abreu, amigos do Vaz de Grande, gente, ao lado aqui do nosso santo São Francisco da Chaga, queremos convidar, sim, todos os homens que participem dessa novena maravilhosa, que venham e trazem sua família, participem, colaborem, ajudem o jeito que você puder, porque, claro, muitas bênçãos irão ser derramadas sobre você. As imagens de Paulo Leandro e Robert Waldo Menezes para o programa Vaz de Grande Urgente. Obrigado.